Fala povão, tava tentando orquestrar a música do jogo aqui, mas eu nem tô ouvindo ela direito, então deve ter ficado tudo errado, né? É, tudo bem, eu ainda tava fazendo os testes de som aqui, eu nem troquei a ordem das janelas, então vai aparecer as propagandas aí a qualquer momento, mas tá tudo bem. Elas vão se repetir durante o gameplay, né? Os únicos que mandaram propaganda aqui pra esse gameplay pra mim, que eu falei lá no Discord, no grupo do Ezu, foi o Ezu e o Edric, então a propaganda deles vai aparecer. A propaganda do Ezu não apareceu direito, cara, eu coloquei ela, mas por algum motivo ela não era reproduzida direito, então eu acabei meio que travando o último quadro lá pra ela ficar um pouquinho mais na tela, não tem? Vamos dar uma volta aqui pelo cenário, é melhor não ficar conversando com todo mundo, cara, é meio inútil aqui. Vamos, já que nós vamos ter que passar por aqui duas vezes, né? Vamos só procurar alguns itens que tenham aqui na cidade, acabamos de chegar no reino do Todo Melo. Dá pra pular em cima dele, né? Sim. Acho que todo mundo que jogou esse jogo uma vez deve ter tentado fazer isso antes. Deixa eu ver... Ih, caramba, sai da casa, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não? Não. Aqui tá um Toad, essa flor aqui vai ter uma sidecast que vai envolver ela mais pra frente. Deve ter alguns baús escondidos aqui, né? Esse personagem aqui eu acho bom vocês juntarem a grana e comprarem os acessórios que ele vende. Tanto pro Mario quanto pro personagem novo que ainda vai entrar no jogo, não tem? É, se você pular em cima do armário, o Mario faz pose em cima do armário. Só que, se eu não estiver enganado, não tem nada aqui, não? Não. Muito bem. Aqui tem um... Cara, aqui eu sei que tem dois baús. Mas eu tenho uma incrível dificuldade de esperar a hora de pegar o segundo. Então, deixa pra lá. Deixa o segundo pra lá. Mas tem dois ali. Eu tenho que esperar aquela mulher andar de um lado ao outro. Por falar em mulher, olha quem tá aqui. A Toadette. Ela só deixa você sair se você pular. Porque ela diz que viu um bicho e quando o Mario pula ela diz que enganou ele. É... Tentativa de fazer palhaçada, né? Aqui é o hotel da cidade. Tem um Toad aqui. Você acha que eu tô sempre dormindo? Eu acho que você tá sempre dormindo, cara. Pelo menos quando eu venho aqui. Aqui tem um guri jogando um Game Boy. Se você ficar enchendo muito o saco desse guri, ele te oferece o Game Boy. Que então você compra. E tem um minigame que da primeira vez eu e meu irmão ficamos jogando um tempão, cara. Um minigame muito viciante, não tem? E você tem que destruir uns cascos. Aqui atrás tem um personagem que infelizmente ele não é renderizado. É só um segredinho, não tem? Se você apagar as camadas de cenário pelo Zenés, infelizmente não tem nada aqui atrás. Não tem nenhum sprite, não tem? Então eu não sei necessariamente se aqui atrás tem uma placa. Se tem algum objeto de interação ou se é um personagem que fala com você. Muito bem. Agora aqui... Antes de entrar no castelo eu vou fazer um save. Pera aí. Deixa eu pegar um slot aqui. Deixa eu pegar um slot aqui que eu nunca vou usar o 8. Beleza. O jogo travou. Porque o HD está ocioso, né? Beleza. Deixa eu ver. Eu vou sair aqui do lugar. Vamos download. Muito bem. Porque aqui tem um baú para você pegar uma moeda sapo que só dá para pegar uma vez no jogo inteiro. Se perder a chance, perdeu a moeda. Então vamos lá. Na hora que o Toad falar com você e dizer que vai te levar para o rei, você tem que subir em cima do Toad. E quando ele chegar na porta, você pula para frente, na direção da porta. Não tem porque você tem que subir em cima da porta. Aí, consegui. Subiu aqui. Moeda sapo. É a moeda sapo que só tem uma. Há uma chance de pegar. Então o pessoal na internet chama esse baú aí de o baú de uma chance só. Tá aqui o quarto da princesa Peach, que na época ainda era chamado de Toadstool. Ou de Toadstool, como eu falava. E aqui eu guardo a roupa delas, né? Só que aqui na versão em português está a roupa da Toadstool. E aí, a serva dela dá uma bronca na gente. Só que na versão original, se você mexer... Vamos falar na versão americana, que é a censurada. Se você mexer ali... Vamos direto para o rei, né? Não tem mais nada. Se você mexer ali, vai aparecer três pontos de interrogação. Tipo, o Mario viu alguma coisa suspeita ali dentro, né? Aí ele leva a bronca e a mulher fala para ele pegar logo o cogumelo e ir embora e não falar para ninguém o que ele viu. Na versão japonesa, aparece 3X. E para quem não sabe, 3X significa coisa adulta, não tem? É uma simbologia de que tinha algo adulto ali. E aí, cara, não podemos fazer nada. A Nintendo aprovou esse jogo. Então, a princesa Peach tem alguma coisa que não pode ser vista dentro do guarda-roupa dela. E o Mario viu. Tá, aqui vamos dar uma adiantada nessa conversa, que aqui é o de sempre, né? O legal dessa cena aqui... É ver a maneira como o Mario explica, né? Como tudo aconteceu. Haha! O Mario vai só no... Só na mímica ali para explicar para todo mundo. Só que com os efeitos sonoros. Hahaha! Você não sabe os seus gritinhos da Peach aí, porque ela está feliz em algumas cenas e outras ela está desesperada. Ele vendo a espada e pulando para trás porque a espada derrubou a ponte. Muito bem. Eu só não entendi até hoje o Toad. Por que o Toad para ali do lado dele? Isso eu realmente não entendi. Muito bem. Vamos embora. E o rei interrompeu o Mario e ele caiu. E aí ele chama e interrompe o Mario de novo. E o Mario rola escada abaixo. Agora sim. Vamos dar uma olhadinha no mapa, né? Acabamos de ganhar ele. E, putz, meu amigo, esse mapa aqui é para dar tapa na cara de muito mapa de jogo atual, hein, cara? Mapinha desenhadinho, tipo... Só o mapa desenhado e mais nada aqui não. Aqui é... É Sprite. É, o jogo é todo de Sprite, né? Só que Sprite simulando 3D. E esse efeito de água, que hoje parece mais uma energia, né? Na época do Super Nessio aqui dava grau, rapaz. Um puta mapa bonito, ó. Com direito a parte de cima iluminada, né? Para dar aquela simulação de que o sol está vindo daquele lado. Muito bem. E, cara, na época que eu jogava o jogo locado, né? Eu não aguentava terminar. Você ficava olhando esses cenários aqui à frente, sempre imaginando como será que é essas fases, cara? Ah, hoje a gente já sabe, né? E para quem não sabe, acompanha o gameplay e vocês vão saber. Tá, por aqui. Acho que é o quarto do rei. Mas aqui não tem nada no guarda-roupa dele, né? Você mexe no guarda-roupa do rei e sai uma mulher de dentro. E chuta o Mário. Tá, esse todo não ia me deixar passar aqui da primeira vez. Mas agora que o rei... Mandou a gente para a jornada, né? Ele vai me dar esses 3 tesouros aqui para eu levar. E é um mini tutorial, né? Me ensinando ali rapidinho para que serve cada item. Tá, para recuperar ponto de flor. É, alguns baús que a gente vai mexer de vez em quando vão ter moedas grandes, né? Que valem 10. Muito bem. Cara, mas eu estou com uma dificuldade de controlar o Mário aqui pelo digital, cara. No Super Nintendo não era difícil assim, não. Opa. Tá tendo uma treta na cidade. Pintou o mistério na cidade. Pensou chamarem esse cão. Quem lembra dessa música? É, só você subir aí, cara. O Mário sobe num pulo. Ele escorreu pela parede, cara. Foi roubado. Mano! O Nego chora e começa a chover. Tá na cara que esse garoto não é normal. Vamos lá falar com ele. Tem alguém vindo ali, ó. É a Toadette, né? Tá, o cara roubou ele. Frescurado, né? E a partir de agora nós vamos ajudar ele a recuperar moeda. Ah, tá. Essa nuvenzinha aí que pensa que é um sapo. É, já apareceu ali, né? O nome dele é Malou. Quando eu era mais novo, eu não sabia inglês, né? Eu e toda a minha turma lá, a gente chamava ele de Malove, cara. E o pior é que esse nome ficava muito estranho, ele chamava de Malove, né? Por causa do W. Agora ele tá perguntando se a gente pode ir junto lá atrás do ladrão. E aí eu tô ocupado, né? Até parece. Beleza. O jovem sapo Malou, que de sapo não tem nada, se junta a jornada. Dá pra falar com a Toadette aqui? Mesma coisa. Beleza, beleza. Antes da gente ir, vamos falar aqui com o vendedor. Tá, aparentemente o vô do Malou mandou ele vir pra cidade pra comprar alguma coisa com esse cara aí, né? O Frog Fusfus. É, vai perder o negócio porque perdeu a grana. Mas como o Mario tá ajudando ele, então... Ele deu um ressuscitador pra gente. Deixa eu ver se eu tenho algum item aqui que eu preciso usar agora. Não. Esse xarope de mel aqui é pra voltar aos pontos de flor, né? Sim. Recuperar especial. Beleza. Tá, aqui o Toadette. Quanto tempo tá de vídeo? Doze? Dá pra gente passar mais uma etapa ainda, tá tranquilo. É, ele também viu o ladrão, né? Caramba, mano. O Mario se transforma em quem ele quiser. É, ele se transforma em quem ele quiser. Até na Daisy? Ih, olha lá o ladrão. Recuperei, recuperei. Vambora. Próxima e última fase da primeira etapa do jogo. Não é a parte final da aventura. Mas é o último cenário desse lugar que nós vamos ter que passar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou evitar as lutas. Porque eu tô usando a mesma estratégia que o Ezu. Do canal Ezu Dorazo, que vocês já viram a propaganda dele aqui embaixo. Ele usou essa estratégia no... No Legend of Legiaia. Ele fazia o gameplay, mas ele já tinha um save com... Onde ele já tinha passado toda aquela etapa e feito tudo que tinha pra fazer, não tem? Tá, o Malou. Cara, o Malou é muito fraquinho. O forte dele é magia. Vamos soltar o especial dele. Então, detalhe. No momento em que os raios caírem no inimigo. Nos inimigos, no caso. É um especial de range. Você aperta Y de novo. Você vai ouvir o som de confirmação. Esse segundo, essa segunda rajada de choque é porque você acertou o tempo. Aí você aumenta o dano e os inimigos que ele não arrancaria nem 5 de HP, ele arranca mais de 30 e mata. Muito bem. Então, é o seguinte. Eu já deixei. Eu já upei um pouquinho. Lá no final dessa fase. E quando a gente chegar lá, eu faço um load. No load state. Eu já deixei o estado salvo. Então, vamos passar normalmente. Eu consegui errar e cair em cima do bicho, cara. A máquina está roubando tudo aqui, hein. Nossa, ainda bem que a defesa está boa. Vai pelo menos matar um, né. Eu upei até o suficiente para ele matar aquele... Esse bicho azul aqui, esse K9. Uivo. Cara, o que é esse coração? Ah, não era para ter feito isso. Ah, arrancou 18. Arrancou bastante vida até. Saiu um coração da cabeça do Mario e ele fica tremulando, cara. Eu sei que isso é um status negativo, né. Eu acho que ele fica com... Ele fica com o ataque mais fraco. Caramba, olha como eu estou errando isso aqui, cara. Muito bem. Aqui. Antes da gente seguir, você tem que achar o ângulo exato. Para pular. Para conseguir pegar um sapão cola. Na versão em inglês, o nome desse item era... Quero, quero cola, não tem? Eu acho que tem a ver com o som dos sapos, né. Que falaram, quero, quero, quero. Mas aí na tradução... E colocaram sapão cola mesmo que... Já fica mais óbvio. Esse sapão cola, ele é o... É o item que recupera toda a vida, todos os pontos de magia. Cura contra status. É o item tudo de bom do jogo, não tem? Bom, ele se mata, né. Esse especial do Malou vale muito a pena aqui no começo do jogo. E o lugar onde eu fico farmando... Até o level 30... Sem essa trovoada do Malou, você não conseguiria. Não conseguiria. Porque faz parte da estratégia para matar mais rápido os inimigos, não tem? Beleza, consegui pegar o baú sem lutar. Beleza. É, aqui tem uma estrela. Essa é a primeira estrela que a gente pega no jogo. Mas o detalhe dessa estrela... É que quando você pega estrela aqui numa RPG, os inimigos começam a vir atrás de você adoidados. E quando isso acontece... Você está matando eles aqui do lado de fora e já ganhando os pontos de experiência da luta que você nem precisou fazer. Ganhamos o nível. Ganhamos nível. Level 3? É, eu upei até o level 5, né. Ah, golpe e fogo é. Tem alguma coisa errada com esse nome aí, mas tudo bem. Eu sempre escolho aumento de HP. Muito bem. Então, o que eu faço? Já que esse baú aqui eu nem vou pegar, nem lembro o que tem aqui. É, eu acho que deve ter uma flor, né. Tem que voltar aqui depois pra pegar. É, esses inimigos aqui, eles ficam dando respawn. Então, é bom você ficar indo e voltando nessa sala. Nesse cenário aqui. Pra ficar matando eles. E nível 5 já tá bom, tá. Com nível 5 já dá pra você finalizar a primeira etapa do jogo. Apesar de que eu acho que eu vou upar um pouquinho mais antes de ir pra próxima fase. Não tem? Muito bem. Agora é o seguinte. Esse aqui é o Beco sem saída. Agora nós temos que pegar o ladrão ali. A gente tem que pegar ele pelas costas 3 vezes. Ô, misé. Então, só que assim. Se você ficar trombando com os inimigos normais, dificulta um pouco, né. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar. Vou ficar upando um pouquinho. Quando eu terminar de upar, eu volto pra cá. Já com nível maior. E a gente faz o... O enredo, né. Que faz... Segue o script da fase. Pra poder terminar essa etapa aqui. Um segundo, pessoal. Muito bem. Tá lá o cara fugindo. Eu já tô no nível 5. Acumulei um monte de cogumelos. 17 pontos de flor. Vamos dar uma olhadinha lá. Os equipamentos que eu comprei lá da cidade. É, camiseta. Sapatos do pulo. Não tem arma pro Malou ainda. Mas eu comprei calças de antídoto. Que é... É um acessório que previne envenenamento, né. Mas ele também altera os status. Ó, se eu colocar pra lá, ó. Cai, ó. A defesa dele. E a defesa mágica também. Então agora o Malou tá bem mais forte. Vambora. Agora começa a parte chata. Cadê ele? Olha, tem uns Goombas que saem loucos tentando te pegar. Oi. Tinha um bicho aqui. Ah, vamos... Já tem um especial novo do Malou ali, vocês viram? Nossa, agora tá arrancando muito mais vida. O Malou ganhou o especial da cura. É pra eu voltar à vida, né. Ah, que legal. Ele ganhou level 5 agora. Faltava uma luta pra ele ganhar level. Beleza. Primeiro. Vai, vai, vai. Rápido. Porque ele vira quando ele fica escondido ali. Ele olha pra trás, não tem? Às vezes você pode... Se ele tiver virado pro seu lado, é só você esperar um pouquinho. Beleza. Muito bem. Agora ele vai ter que devolver a moeda, né. Você acha que ele vai devolver a moeda ou vai atacar? Muito bem. Musiquinha de subchefe. Porque ainda não é chefe de etapa, né. Vamos lá. Vamos focar em atacar com o Mario. Com os dois, né. E voltar à vida com o Malou quando chega a hora. Cara, é melhor atacar com a trovoada. Porque o ataque físico do Malou arranca pouca vida. Muito bem. Não arrancou tanto a vida do Mario. Defende. Isso. Você pode defender quando... Apertando B ou A. Alguns dizem que com qualquer botão, né. No momento que for ter o impacto do golpe do inimigo. Beleza. Defesa do Malou tá boa. Até agora tá dando pra levar. Não lembro se ele solta alguma coisa mais forte. Vamos soltar um... Um golpe do pulo. Deixa eu ver se arranca mais. Arranca um pouquinho a mais. Então não vale a pena. Porque gasta os pontos de especial. O Malou... Ih, ele vai voltar à vida, né. Cogumelo mal. Muito bem. Dá pra soltar mais um especial só, Malou. Tá, não sei por que que eu consegui uma rodada a mais, mas tudo bem. Nenhum tá com muita perda de vida, não. Tem dois xaropes de mel. Suco da cura. Três. Saponcola. Vamos usar um... Vou usar um xarope de mel aqui. Pra voltar dez pontinhos de especial, né. Essa bomba, cara. 21. Acho que eu ainda posso tomar algum ataque forte. Sem perigo de morrer. Ele tá indo já. Na hora que a gente vencer... O... Aí, ó. O Malou vai pra cima dele e acabou a luta. Tá. Esse barulho de... Esse barulho de rasgada. Adeus, amigos. Eu lembro que ele falava isso na versão americana. Num cartucho mesmo. Então, assim... Pra quem tá jogando em português, fica meio podrinho falar em espanhol, né. Por causa da semelhança. Dez moedas, ganhei uma jarra de flor e oito pontos de experiência. Muito bem. Note que os inimigos daqui sumiram, né. Carteira? Eu não lembro pra que serve esse item. Muito bem. Essa mola aqui vai levar a gente de volta pro... Pro cenário. Lá pro começo do cenário. Mas eu vou finalizar aqui por aqui mesmo. Porque aqui ainda é a melhor opção que a gente tem pra upar. Eu vou dar mais um pouquinho de upgrades nos personagens. Porque vai ter a luta de chefe, né. E eu vou pegar esse baú aqui, ó. Que tá faltando. Deve ser uma flor que deve ter ali. Não tem pra aumentar os pontos especial. Deixa eu parar aqui nesse mesmo lugar. Que aí vai ser o ponto de referência. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhei até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do que tinha. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer aqui na tela do lado os cards com os outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui. E aí E aí